Oi meninas, tudo bom? Aqui é a Thaisa, do Tati Maquiando E no vídeo de hoje eu vim trazer uma make inspiração Uma inspiração em quem, gente? Na Kylie Jenner É, gente, aquela menina maravilhosa, tá? Com aquele bocão Bom, gente, então é isso É uma make Um bocão, né? Que faz aquele contorno maravilhoso que ela adora fazer Um delineadinho bem básico E bastante cílios, né? E bastante rímel, gente Então é isso, espero que gostem E quem gosta do estilo da Kylie Jenner É só continuar assistindo esse vídeo Meninas, vocês estão vendo que eu tô parecendo um boneco de cera, né? Tô branca, tá? Branca mesmo Agora, não me pergunte por quê Porque o pó é o mesmo, tá? É o mesmo É aqueles eram um nude Da NYX Então não sei o que aconteceu Só sei que eu tô branca mesmo Então não se assustem aí, tá? Hoje eu quis ser Michael Jackson por um dia Bom, meninas, então, né? A maquiagem de hoje é da Kylie Jenner, né? Que tá fazendo um maior sucesso aí, minha filha Ficou mais famosa do que a Kim Kardashian Não precisou fazer aqueles vídeos pornográficos Pra se aparecer, né? Porque a beleza é natural Tá? E aí, gente Vocês não estão entendendo Hoje eu tô feliz Hoje eu tô feliz, tá? E aí, gente A gente fica assim mesmo, tá? E não À toa O cabelo tá legal Hoje Sabe aquele dia que você lava o cabelo E você fala Que cara de diva Aí você até quer jogar assim Então, gente Hoje eu tô feliz E por falar nisso Por que eu tô feliz É porque, gente Eu não falei no outro vídeo de cabelos Que eu queria arranjar Um condicionador bom, barato e legal Então, hoje, de repente Eu lembrei que comprei esse condicionador Que deu serve, gente Olha a reparação total Gente, isso aqui não é publico editorial E nem é merchan Nem é nada disso, tá? Então, é só querendo mostrar mesmo Que esse condicionador aqui Deu super certo pro meu cabelo Ficou assim, ó Macio Você joga aqui, ó Ó, ó Opa Opa, Lele É glória, hein? Então, meninas Aí eu tô me achando Por causa desse condicionador aqui, tá? Então, aí eu fiquei feliz Fiquei feliz Falei, meu Deus Achei o condicionador dos sonhos Então, mas calma Calma Que foi só a primeira lavagem Não sei Que palhaçada Que isso aqui vai virar depois Bom, meninas Então Como a maquiagem é da Kylie Jenner, tá? Eu tava olhando as fotos dela no Instagram Porque eu sigo, tá? Porque eu sigo Porque a menina é gata mesmo, tá? Vamos parar de inveja Vamos parar de recalque Todo mundo fala só essa palavra A gente não pode mais ser sincero Falar que a sobrancelha tá grossa Recalque A boca tá muito inchada Tá com muito botox É recalque Pode falar que o cabelo tá feio Porque é recalque Gente, vamos parar desse recalque aí, gente Porque vocês que estão recalque Que ficam com recalque das outras Que falam que estão com recalque Então, para Vamos parar, tá? Que é só dando umas dicas Às vezes, né? O que eu gosto Você pode não gostar O que a outra falou Não pode gostar E aí, gente Vamos parar que cada um tem um gosto, tá? Vamos parar que essa palavra de recalque Já tá ficando feio, tá? Vamos parar que tá feio Então Eu tava vendo as fotos da bicha Que a bicha é bonita E tava pensando aqui Que maquiagem que eu vou fazer Porque essa boca aqui Esse olho Bafônico, tá? Que eu não tenho esse olho também E aí, eu fiquei pensando Que maquiagem que eu vou fazer Dessa menina Porque toda a maquiagem dela é bonita Porque, gente Ela não taca muita maquiagem É só uns cílios Gigante Um esfumado, sei lá Embaixo do zóio Tá? Que é zóio O olho E o batom Porque não precisa pôr muito batom Porque ela tá com botox Que ficou uma boca Vamos falar a verdade Ficou uma boca perfeita, tá? Eu achei Que lacrou, tá? E aí Cada foto é uma foto Então tem foto Parece que ela botou um pouco de Sombra Aqui Debaixo do olho E não vou falar A marrom dessa vez, tá? Gente Me desculpem Eu não sei Esse a marrom me segue, tá? Que eu não sei o que acontece comigo Que é a marrom Gente Marrom Quando eu Toda vez que eu falar a marrom Eu vou me dar um dislike aí, tá? Não sei lá Faz alguma coisa Me batem, me xingam Porque aí eu tenho que parar de falar A marrom Não sei Não sei de onde eu inventei isso, tá? Então Ela parece que faz Um esfumadinho aqui embaixo Tá? Com cílios gigantes Que eu nunca vi na minha vida Que não tem cílios aqui Pra vender Tá? E aí, gente E aí Nem tudo faz milagre, tá? Porque eu vou tentar fazer A maquiagem parecida Mas não vou falar Que vou fazer tipo Ah, meu Deus Vou ficar igual, né? Porque pra ficar igual ela Eu teria que nascer Morrer, nascer Ver se dava pra Ficar parecida Então eu vou tentar Fazer uma maquiagem parecida Tá? E a maquiagem que eu mais gostei De todas essas Foi essa aqui, tá? Essa aqui Parece que tem um esfumado aqui Bem bonito Aqui debaixo do olho Um cílio postiço Ela faz um esfumadinho Bem leve, gente Bem leve no côncavo, tá? E um esfumado Embaixo dos olhos Então E bastante rímel Que é A É a fama Das Kim Kardashian Né? Porque, olha As Kim Kardashian Não, das irmãs Kardashian Porque eu vou falar Elas tacam tanto rímel Naqueles olharem delas Que eu acho que é isso Que dá o tchan No olhar delas, gente Porque podem reparar Em toda maquiagem Elas sempre estão Elas sempre estão usando Bastante rímel Elas tacam mesmo, tá? Então Vamos tacar Bastante rímel Que é pra dar Um olhar mais de Safada Não olhar safada, né, gente? Mas um olhar mais fatal Assim Um olhar mais, tá? Porque pode ver, gente A menina é nova E a menina Tem um olhar sexy Não adianta falar Que não é sexy Porque é, tá? Se você não é Aí tá achando que não é Pode parar de assistir esse vídeo Ai que eu vou Não parem, tá? Porque eu vou tentar fazer igual Mas então é isso, gente Um olho assim Uma boca Que eu vou tentar fazer igual, tá? E vamos lá, meninas Então Eu tava aqui pensando Que maquiagem Que sombra que eu vou usar aqui, né? Porque é bem pouco Ela não tem Ela não usa sombra colorida Vamos parar aí De querer fazer Carnavalesca Essa paletinha aqui Da Durch Da Cruella De novo Que eu gosto Que é o que eu tenho E vou usar Essa daqui Mas, gente É só Pra dar uma cozinha Porque ela A bicha é gata E aí a gente faz o que? Não faz nada Só aprecia a beleza da garota Faz um esfumadinho Porque eu vou falar uma coisa pra vocês Ela coloca um marrom Um marrom É bem clarinho, tá? É um marrom bem clarinho Que é só pra dar Esse fundo bonito aqui no olho, tá? Esse fundo, ó Sei lá Essa colorida aqui, tá? Que podem ver que tem Um iluminado na baixa da sobrancelha E pode ver a diferença do olho Com a pele dela Então Um marronzinho Bem É Bem esfumadinho Bem apagadinho aqui, tá? No côncavo Eu vou tentar fazer igual Espero que fique Aí eu vou ficar me achando Só no côncavo mesmo Tá? Não é que eu tô com preguiça, não De fazer, não Tá? É que ela Faz, assim Uma coisa mais natural Se é que vocês me entendem Porque a bicha É bonita mesmo, tá? Ela pode Agora aí, ó Minha filha Eu taquei Cinco mil litros De corretivo Porque, gente Meu olheiro É demais Tá? Vou na dermatologista Vamos ver O que que é Que tá acontecendo Tá? A parte agora Sabe o que que é, gente? É fazer o deline... Ô! Caindo tudo aqui Quebrando tudo É o delineado fininho Eu uso essa caneta aqui Da MAC, tá? Que é a que eu consigo Desenhar melhor Mas aí O delineador Que você tiver aí Que você consegue Fazer bem fininho Pegue e faça, tá? Que vai sair, gente E mesmo assim Acho difícil, tá? É horrível Porque fazer um delineado Bem fininho É horrível Bem fininho, tá, meninas? Sem engrossar aqui, vou tentar cardíaco Porque a pior coisa do mundo É estragar o delineado, né? Porque aí você tem que tirar tudo dos olhos E não fica bonito mais não, né? Depois que limpa o delineador Vão puxar, mas não vão puxar muito E fiz aí, agora Tentei, né? Tentei E vamos ver como que vai ficar a palhaçada Depois que eu tentei fazer o delineado Foi feio aqui Que eu tentei fazer o delineado Igual da Kylie Jenner E aí eu saí com o delineado da Women House Entendeu? Mas, gente, é um delineado Bem fininho, ó É fininho, fininho não É um delineado de gatinho bem leve Só no finalzinho E ela puxa o som um pouquinho Eu já meio que fiquei empolgada E fiz tudo Mas aí, gente É uma inspiração Mas aí eu dei o toque final Entendeu? Então tá valendo Bom Agora, o que eu vou fazer? Vou passar o rímel, né? Pra dar um tchan aqui nesse negócio Na burrice que eu fiz Eu já passei o rímel na parte de cima Precisa passar muito, entendeu? Mas agora eu vou passar Eu vou colocar os cílios postiços Que é pra dar A Postiços é o da First Kiss Que eu sempre uso Daquela caixinha rosa Que eu acho que agora é Kiss New York, né? O nome E esse daqui é o Natural Zero 3 E, gente, agora Pra fazer E aí eu pus, né? Coloquei Pus, pus Que pus? Coloquei os cílios postiços Vocês viram que o Puxadinho ficou grosso Ficou aquela beleza E aí O que eu vou fazer, gente? Eu vou fazer Embaixo aquele Esqueci o nome Aquele esfumadinho Embaixo Que é a marca registrada dela E aí, gente Eu fui tucando Mexendo aqui nas sombras Eu achei essa Avon 24K Que é a coleção ouro Da Avon Que é assim, ó E aí tem essa cor marronzinha aqui Mas tem um brilho Dourado Então eu acho que vai dar Um tchan nessa make E esse aqui é da Macrylan O número é 907 Que eu abaixo sempre a cabeça E aí vocês vão matar Aqui dentro Ela deixa Sem nada Ela deixa um espaço Assim De um pinguinho de luz Peraí Que tá ruim aqui Eu tô fazendo Aquela boca Olha aí Vem assim Esfuma bem Tá escuro, né? Vamos ver Que palhaçada é essa Vou dar uma clareadinha Daqui a pouco Tá, meninos? Vamos tacar uma luta A hora E o nervo Disso aqui entrar no zóio Dá uma gastura Não dá Agora eu vou pegar um pincelzinho Assim, ó Desfumar Que tá sujo Não sou de Ficar lavando o pincel Não, viu gente? Eu tenho essa palhaçada Não tenho paciência, não Vou pegar A douradinha Que tem bem aqui, ó No quarteto Essa douradinha aqui Vou passar Na entradinha Do olho Porque a maquiagem dela É bem natural Mas ela Dá pra ver que tem um Um brilhinho ali Entendeu? E aí eu já vou dar uma esfumada Com essa cor aqui mesmo, tá? Essa douradinha Vai pegando E vai esfumando Porque não é uma dourada Muito forte É um dourado Bem Sutil Porque parece que era feito Com Partículas de ouro Vou vender essa paleta E ganhar um dinheiro O mesmo iluminador Da Natura Que é o cor Pérola E vou passar Abaixo da sobrancelha E esse iluminador É bem forte Vou passar só um pouquinho Só pra Ai, como a minha grande Incomoda, hein? Dá nem pra passar O dedo aqui Porque Lápis bege Que é da Verídica Verídico It's Tá? E vou passar Bastante Não tá saindo produto, né? Tá, beleza? Tá O lápis bege Ele é mais discreto, né? Aí o lápis branco Que a gente passa E fica Mostrando assim Passa por aqui dentro, tá? Porque na foto Ela passou também Olha que gracinha Passar bastante rímel Passar bastante rímel Bastante rímel Nos cílios Baixo Inferiores Superiores Inferiores, né? Porque eu não tô Afim de falar errado aqui hoje não Terminado Terminado Eu fiquei quase meia hora Passando O rímel Embaixo Na linha Nos cílios Inferiores Demorei Três horas Aí por isso que fiquei Com esse olhar Divo aqui Gente Esse divo Não tá saindo da minha cabeça Então me desculpem Se eu estiver repetindo muito, tá? É porque Às vezes O povo inventa Cada moda de palavra E tudo E aí pega o divo E vem pro outro Bom, meninas Então, depois disso, né? Minha boca tá seca Com uma sede Tá um calor aqui Pedir pro meu namorado Buscar água pra mim Sabe quantos minutos tem Que ele foi buscar água pra mim? Chutam aí Tem meia hora Que ele foi buscar água pra mim Cadê a água? Não sei Pode ser que faltou Acabou a água do mundo Acabou a água de casa Acabou tudo Bom Depois do olho, né? O olho já tá pronto O que a gente vai fazer? Vai passar Blush Contornos Tudo que for preciso Pra passar na cara A gente vai passar, tá? Nem muito bronzer Mas também nem muito coisa Então eu resolvi pegar Esse meu da NYX aqui Que é o Light Clear Sei lá o que que é isso E aí eu vou passar ele Que eu tô afim de passar ele, tá? Porque Eu não sou amiga da Kylie Pra saber o que que ela passou no rosto E Passar algo Muito parecido Então Eu vou tentar fazer Parecido Esse aqui Tá? Eu peguei esse pincelzinho Que é mais Achatado assim, ó Mas ele é gordinho E é igual a de passar aqui Que eu acho que Fica bom Essa parte aqui Esse V aqui, ó Eu não vou passar nada Eu vou fazer igual a ela, tá? Então Deixa livre Essa parte aqui Essa parte aqui É o iluminado Da Kylie Dierner Tá? Do outro lado Fazer a mesma Coisa Deixa um V, tá? Aqui Bem O bom de ter Bastante espelho É que a gente pode ver O que que tá acontecendo, né? Se a gente tá virando palhaça Pros outros Aí eu vou passar Na Make B Que é o meu Irmãozinho Que não sai Do meu lado Pra nada E aí eu vou passar Nessa maçã aqui, ó Tá? Vou passar O bom desse pincel É isso Que já Fica Aqui Passar nesse Czinho aqui Pra ficar Bem gata Dá aquela risadinha Tá? E aí ficar Entendeu? Brulhando Pro bofe Vai, gente É um brilho Espero que essa câmera Esteja Esteja Capitando Porque se não Eu vou pegar ela Eu vou quebrar ela agora Não, não vou quebrar ela não Foi horrível Foi milhares de dólares Mentira Deixa eu ver Se ela passa alguma coisa No narizinho Não passa não Mas eu tô afim de passar Eu adoro Passar coisa No meu narizinho Passa um pouquinho Exagera Batom da Kylie Jenner Que é o mais Permitado É o mais salado É o mais querido Pra todo planeta Soar Da MAC E o Etcetera Etcetera Da MAC também Outros batons Também que dá pra Passar assim Fica maravilhoso Que é um É o batom Dylos Matte Que é o 08 Lip Sex Que é da Dylos E que fica maravilhoso Que é um pouquinho mais nude Mas aí vocês acham Um batom mais escuro Passam mais nude dentro E ó E aí gente Que que vocês acharam E tem o da NYX Também E aí minha filha Dá pra misturar tudo aqui Passa o da NYX Passa o da Dylos Passa o que você tem em casa Cores parecidas Não precisa ser da mesma marca Entendeu? Porque Gente Tem tanta coisa Barata E boa Só que as pessoas esquecem Disso Entendeu? Então foi isso A maquiagem de hoje Foi uma inspiração Na Kylie Jenner E Bom Eu não tenho como Ficar igual ela Porque ela tem a beleza dela Eu tenho a minha Você tem a sua Vocês aí Tem o Sei lá gente Cada um tem a sua beleza Não tem como falar Nossa A Thaisa quis imitar a Kylie Jenner Nada a ver Ficou horrível Gente Não é isso Eu não quero imitar ela Eu só vim aqui Fazer a maquiagem De inspiração Uma maquiagem Parecida com a maquiagem Que ela usa Tipo a cor do batom O delineador Essas coisas Entenderam? Então Foi só uma maquiagem Inspiração Eu não quero Ficar parecida com a Kylie Jenner Quem dera Ficar parecida Com aquela mulher maravilhosa Nem mulher ela é Uma menina ainda Gente Então É isso E ah meninas Eu tô adorando Tô tão feliz Com o carinho de vocês Que vocês Estão me dando Ai gente Eu tô me achando Entendeu? Ai é sério Eu tô adorando de verdade mesmo Eu acho Cada comentário de vocês Eu leio Eu fico Ai Quando meu namorado tá do meu lado Eu fico Ai amor Olha esse comentário Não sei o que Eu tento responder todos vocês Gente Se eu não responder Alguém aí É porque Não dá pra responder Às vezes eu clico lá E responder Não vai Eu tento Ficar dando lá como spam Ou denunciar Então eu prefiro Não apertar em nada disso Então quando eu vejo Que dá pra responder Eu respondo E os que não dá pra responder Eu só clico em gostar Porque eu só tenho Essas opções Quando eu não te respondi Se eu não te respondi É porque Não deu Não tinha opção De responder Então Não sei Eu não sei o que acontece Então é isso Eu tento responder todas Eu vou responder todas Cada comentário Porque eu adoro Entendeu? Eu fico tão feliz É porque Se estão Tendo esse tipo de comentários Assim positivos É porque tá mostrando Do meu jeito de idiota Então Eu fico feliz Então é isso Meninas Espero que vocês tenham gostado Dessa make Inspiração hoje Espero que eu não tenha falado Tanto assim E aí Eu tô me achando Né gente Com essa make Agora eu tô pensando Aonde eu vou Sair com essa make Aqui agora Porque já são Meia noite Tá? Meia noite Meninas E olha Aonde eu vou Meia noite Com essa make Linda Não sei gente Vou ver com meu namorado Se eu vou em algum Mac 24 horas Aí Bom meninas Muito obrigado Quem gostou Clique em joinha Né? Clique em joinha Eu sempre fico Meio enrolada Em joinha Em inscrever Mas se você aí Gostou de mim Dos meus vídeos Tá adorando Se inscreva no meu canal Pra sempre ver os meus vídeos Aí Seguir Né? Porque Se você gosta de mim Você tem que seguir E ver todos os meus vídeos Né? Que eu vou postando Sempre que der Tá? Então Se inscreva no meu canal Pra ficar de olho Todos os vídeos Quando eu postar Né? E Clique em gostei Né? Gostem do meu vídeo Clica em gostar pra mim Porque é muito importante Não Essa ideia de Ah Porque deve estar ganhando alguma coisa Gente Eu nem sei Nem sei Tô começando agora Eu nem entendo nada disso Eu só sei que quando eu vejo Que gostaram É porque gostaram Não é verdade? E quem dá dislike É algum infeliz aí na vida Tá, gente? Então É isso, meninas Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo E eu não tenha falado muito Quer dizer Falei já muito agora Né? Se eu não falei antes Falei agora Então É isso, meus amores Fiquem com Deus Beijinhos E até a próxima Tchau 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 Tchau